Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar os resultados aqui ó de uma poda bem feita, então esse pé de banana aqui tem 4 meses que eu realizei uma poda nele bem feita, como você estava aí, vocês podem olhar nos vídeos anteriores que vai ter esse vídeo que eu tinha feito olha aí ó, joguei toda a estrutura da matéria orgânica no pé da bananeira deixei apenas 3 mudas né, que era aquela lá, esta e esta daqui olha só, já nasceu mais um filhote aqui e nasceu outro filhote aqui atrás ó que vai substituir esse pé de bananeira aqui quando ele tiver terminado o seu ciclo então é muito importante fazer a limpeza, estou aqui de volta para poder fazer a limpeza ó que as folhas já estão caídas de novo, tem que remover algumas folhas aqui né então olha aí para vocês verem né, que é uma coisa frutificante quando você faz uma poda bem feita, olha o tamanho do cacho de banana entendeu, olha só para você ver, ele está gigante, isso aqui está me indicando aqui ainda vai soltar mais ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove nove pencas de banana que vai dar nesse cacho aqui ou mais entendeu, e aqui está a abelha arapuá fazendo a polenização que a maior polenizadora, a maior polenizadora da banana é a abelha arapuá entendeu, pelo menos aqui na minha região, olha ela para você ver então esta abelha é muito importante aqui porque é ela que define que os cachos de banana, que as pencas de banana, nenhuma banana vai morrer então aqui está repleto ó, você está dando para ouvir o som delas voando aqui ó entendeu, então tem muita abelha, a abelha é fundamental num sistema agroflorestal para que, para fazer a frutificação dos alimentos, das frutíferas, entendeu então aqui ó, esse pé de banana aqui já está top entendeu, vou dar uma limpada nele agora e quero mostrar aqui para vocês também um outro pezinho que eu tinha feito também aqui a poda dele né que era um pé que estava condenado né é esse pezinho aqui ó, ele estava condenado e olha só o ponto que ele ficou bonito esse pezinho aqui estava totalmente destruído por causa do cupim o cupim pegou ele, apodreceu, estava tudo isso aqui ó cortaram, cortaram isso aqui com facão entendeu, fizeram poda aqui com facão e aí o que acontece, tinha apodrecido tudo e o cupim aproveitou aqui ó olha aqui a linhazinha que eu tirei ó isso aqui foi 4 meses atrás ó olha aí para vocês verem vocês estão dando para ver aqui ó aonde a linha que o cupim estava fazendo então eu limpei isso aqui tudo, entendeu eu passei aqui na base dele aqui na base eu passei creme dental né com flúor passei creme dental com flúor mais canela e o cupim não subiu mais e olha só, eu podei ele, depenei ele ele ficou todo pelado olha que bonito que está de novo ó entendeu, choveu né esse mês passado deu umas chuvinhas aqui olha aí para você ver como é que ficou ficou muito bonito pezinho de manga que eu também fiz ó, uma poda nele tem no vídeo anterior aí lá no pé eu coloquei toda a matéria orgânica tinha um formigueiro aqui as formigas por si só, acabou que eu entupi em cima dela aqui de galhos né eu peguei todos os galhos que eu peguei aqui do pé de manga eu joguei lá em cima do buraco da formiga então graças a Deus a formiga se foi ali também nesse pé aqui eu fiz poda mostrei para vocês ó já nasceu um filhote lá ali já nasceu um filhote da bananeira esta banana aqui ó cortaram ela outra pessoa cortou ela tiraram a bananeira mas não derrubou o pé isso aqui tem que derrubar eu vou fazer isso agora vou dar outra limpada nele para acelerar a produtividade que esse aqui não saiu nem um caixa de banana mas o outro ali em compensação saiu dois ó e tem que ser limpo também então é isso aí galera no próximo vídeo eu vou mostrar aqui o esquema da limpeza antes quero mostrar aqui meus equipamentos né que eu estou usando então eu estou usando aqui um facão né esse facão aqui full tag perfeito ele corta que é uma beleza vou até fazer uma demonstração aqui para vocês ó corta que é uma beleza esse facão aqui é um facão full tag muito bom entendeu diga-se de passagem estou aqui usando uma tesoura de corte estou usando uma serra 18 polegadas dobrável estou usando outra serra 18 polegadas de vidya entendeu essa daqui é perfeita entendeu a afiação dela o fio dela é quase impossível perder o fio então no próximo vídeo eu vou estar mostrando aqui para vocês só estava mostrando aqui o exemplo da é da poda né olha só olha aí para você viu a frutificação do negócio quando você faz uma poda bem aplicada olha só como ficou o pé que estava automaticamente morto totalmente morto estava todo podre cheio de cupim ó depois da poda que eu fiz nele limpei o cupim passei a pasta creme dental né você faz um creme mistura canela com creme dental e coloca onde que estava os lugares que estava podre e os tocos onde cortou com o facão você serra entendeu e passa o negócio olha o tanto que ficou bonito entendeu então agora eu já vou dar outra podada nele aqui ó para ele não crescer para ele não crescer muito vou dar uma uma reduzida aqui no tamanho dele né porque depois imagina você pegando carambola num pé de 5 metros de altura então não dá muito né não dá certo então eu vou fazer uma poda nele aqui reduzir ele e no próximo vídeo eu vou estar mostrando aqui a limpeza que eu vou fazer super abraço é é se user à em team